A gente vai falar sobre o filme do Petit Nicolat, vamos falar sobre três piadas que é essencial você entender o francês para entender a piada. Vamos para a primeira cena. Nessa primeira cena, a gente tem o Cloutère e ele chega com uma bicicleta e fala C'est un vélo de course. E o que acontece? Por que essa frase é ambígua? Porque a gente tem a palavra course em francês, que pode significar duas coisas. Então a gente vai ter une course, que é uma corrida. Então quando ele fala C'est un vélo de course, ele pode estar querendo dizer É uma bicicleta de corrida. E provavelmente era isso que os meninos entenderam, C'est un vélo de course. Mas a gente também tem le course. Quando a gente tem le course ou pluriel, com S e esse S a gente não fala, aí são compras. Sabe quando você vai no mercado fazer a compra, comprar esse feijão, arroz e tal? Então você fala que je vais faire les courses ou je vais faire mes courses. Tá? Então, course, course. Opa, pode ser corrida ou pode ser compras. Então quando ele fala C'est un vélo de course, é uma frase ambígua. Então quando ele apresenta C'est un vélo de course, parece que ele está falando que é uma bicicleta de corrida, porque ele sempre quis ser campeão de ciclismo e ele apresentou com todo o orgulho dele a bicicleta para os amigos. E aí eles olharam e perguntaram, mas por que é que tem um bagageiro? Aí ele fala, ah, eu já falei, é para fazer as compras. Je vais déjà dire, c'est pour faire les courses. E daí que vem a graça da questão, porque no começo parece que ele está falando que é uma bicicleta de corrida, só que no final das contas ele descobre que na verdade é só uma bicicleta de fazer compras, já que tem um bagageiro. Segunda parte, tem um inspetor que eles chamam de bouillon. E é bem complicado de entender por que eles chamam ele de bouillon, porque na verdade não tem tanta graça assim. Mas enfim, vamos lá. O que é um bouillon? Bouillon em francês é um caldo, uma sopa, um caldo fino. Sabe aqueles caldo, caldo quinoa que a gente coloca na comida e tal? Então, isso vai se chamar bouillon. E normalmente quando a gente está cozinhando esse caldo com uma sopa, aí a gente coloca mais ingredientes e tal, e tem aquela parte mais gordurosa. E a gordura normalmente sobe ali naquele cozido e ficam os pontinhos de óleo. Vocês já viram isso? Cozinhando ali uma sopa, um caldo e ficam os pontinhos de óleo. Isso em francês eles vão chamar de olhos. Também. Yeux. Les yeux. Tá? Então, ou seja, ele fala... Porque o que acontece? Esse inspetor, ele chega para os meninos e fala... Regardez-moi bien dans les yeux. Le bouillon, c'est notre surveillant general. On l'appelle comme ça parce qu'il dit tout le temps... Regardez-moi bien dans les yeux. Et dans le bouillon, il y a des yeux. Moi non plus, au début, j'ai pas compris. C'est des grands qui m'ont expliqué. Não me olhe bem nos olhos. Então, como ele tem essa frase clichê dele de ficar sempre falando me olhe nos olhos, me olhe nos olhos, então eles chamam ele de bouillon. Por quê? Porque no bouillon, no caldo, tem olhos. Ou seja, aquelas marquinhas de óleo mesmo de cozinha. Terceira piada. Entre os meninos lá, tem um deles que se chama Agnon. Agnon é o primeiro da classe, c'est le chuchu de la maîtresse. Então, ele é o mais inteligente de todos, mas os meninos não gostam muito dele, não. E o que acontece? Os meninos xingam ele de cafar. Cafar é uma barata. E tem até uma cena em que o Agnon aparece vestido de barata. Mas o que isso quer dizer? Barata, ou a palavra cafar, em francês, não significa apenas uma barata, mas também pode ser uma gíria para alguém que é dedo duro. Então, para a gente, é dedo duro, ele é um dedo duro. Em francês, você vai chamar essa pessoa de cafar. E é por isso que eles xingavam um agnon de cafar, porque ele dedurava tudo para a maîtresse. Ele falava madame, madame, e ele copia. Então, ele chamava, ele sempre avisava para a professora quem está fazendo alguma coisa de errado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado das piadinhas do Petit Nicolas. Vamos lá assistir o filme, que vai ser muito legal vocês assistirem. E vai falar, ah, agora eu entendi. Leiam os livros também, porque vocês sabem que esse filme, na verdade, é baseado em livros lá da década de 1960. Então, leia o Petit Nicolas. Uma coisa legal também para você que quer começar a ler em francês, porque como são contos, aí o conto é curtinho. Dá tempo de você ir lá no dicionário, buscar as palavras que você não entendeu, ler uma vez, ler de novo e tal. Então, é muito legal. Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coctel F. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!